Não pode colocar não Viado, ele fica assim, véi Você vai ser expulso da casa então, ligo Você vai bater, ó, você vai bater, ó Você vai bater nessa porta uma vez, você vai ser expulso da casa Você não vai mais poder morar aqui Olha Tá vendo? Assim Não, eu falo não para de lidar, não para de dar pra morar junto, mano Não, você tá brincando com vocês, de verdade Que brincando? Adoro isso aqui, mano É isso É isso É isso Fala rapaziada Beleza com vocês? Aqui quem fala é o morador misterioso Da casa do Renato Garcia E esse é o meu primeiro vídeo Espero que vocês gostem, entendeu? O Renato Garcia falou para me gravar o vídeo Enquanto esteja preso aqui no quarto Certo? É... Eu acho que já deve ter saído no canal do Renato Ou sei lá, do Leo da Hornet É... Eu acho que saiu no canal do Renato Não sei, do Leo, não sei quem tá gravando Só sei que eu tô na casa do Renato Garcia, certo? E... O Leo da Hornet fez o Renato me prender aqui no carro Estou preso aqui no quarto E eu tô gravando esse vídeo E eu tô gravando esses vídeos para vocês Mano, eu... No vídeo do Leo ou do Renato Não sei quem tá postando Parece que eu sou um cara bem... Mal, sabe? Bem mal mesmo Mas na verdade Eu sou do bem, entendeu? O Renato que falou para mim Pegar pesado com o Leo Para dar visualizações Para dar... Entretenimento para vocês Mas eu não sou muito mal Certo? Mas só que o Leo O Leo é mal O Leo é muito mal, cara Porque... Ele tá pegando muito pesado comigo Entendeu? Eu tô aqui preso nesse quarto Por causa deles Como eu fosse um bicho Uma pessoa má Um fugitivo Eles tão zoando comigo Estão trazendo banana para mim comer, cara Eu estou trancado aqui E eu vou quebrar essa porta E eu vou tentar sair desse quarto Entendeu? E... O Leo vai ter o que ele merece Mano Porque... Não... Não aceito isso Eu sei que eu sou novato aqui Que o... Que o Renato Garcia me trouxe para cá Para ser um novo morador misterioso Ele falou de qual cidade que eu sou Entendeu? Ele falou que é do Rio de Janeiro E... Eu não posso falar se de fato eu sou do Rio Ou se ele tá enganando vocês, né? Para ninguém descobrir quem sou eu E eu acho que muita gente me conhece Realmente meu canal é pequeno É... Eu já apareci alguma vez no canal do Renato Garcia Mas já faz muito tempo É... Tipo... Eu não apareci ao vivo Certo? No canal dele Ele reagiu a um vídeo meu, sabe? Ele reagiu a um vídeo meu É... Tem... Que no canal dele Acho que foi dois vídeos Esses vídeos inclusive Deu mais de 3 milhões de visualizações E eu criei uma coisa no YouTube Que ninguém tinha criado Entendeu? Uma trollagem ética E ele reagiu... A essas trollagem minha Certo? Quem não conhece... Vai... Vai descobrir quem sou eu Quem não conhece, não vai descobrir Certo? E esse vídeo meu, eu não sei se vai ser postado no meu canal Por agora Porque meu canal é pequeno, provavelmente ninguém vai ver esse vídeo Né? Ou sei lá se vão vazar esse vídeo meu E postar em outro lugar Porque, mano, tem muita gente ninja por aí Que tá doido pra pegar os meus vídeos E tentar ganhar visualizações em cima de mim, entendeu? Então, o que eu tenho que falar pra vocês é isso Esse é o meu primeiro vídeo Tô gravando aqui no quarto Na casa dos Hunters, né? Aproveitar que eu tô preso Eu vou fazer um vídeo aqui, entendeu? O que o Rafa Garcia falou Então, se você quer ver mais vídeos assim Vídeos meu Com a minha filmagem, com a minha câmera Né? Se inscreve no canal aí Deixa muito like Compartilha pra todo mundo os vídeos E eu vou começar no 12 Com os vídeos no canal E vou gravar muitos conteúdos aí Aí tem a outra porta ali, ó Que... Eu quebrei ela Vou mostrar pra vocês mais perto Eu quebrei a porta Pera aí Porta Né? Dando um chute Cabeçada Pra assustar os meninos lá fora, entendeu? Era só pra assustar eles Não é que eu sou doido não Aí eu quebrei Aí eu quebrei Mas vocês podem ver Aqui é a mesma porta, né? Nos meninos E é isso aí, rapaziada Aguarde os próximos vídeos aí Que é nóis E... Mano, mais uma vez Eu não sou uma pessoa amada Eu tô fazendo isso aqui Por detenimento mesmo Eu quebrei a porta, ó Mas... O Renato vai pagar Tá tudo combinado E é isso aí Até o próximo vídeo Aguarde O morador misterioso Com os próximos meus Beleza? Falou E é isso aí Legenda Adriana Zanotto